Salve galerinha aqui que tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com 25 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa certo, eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer, beleza? Então galera, nessa aqui no mapa, primeiro eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo, muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda galera, deixa o like aí porque o like é de graça e incentiva eu estar aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês. Beleza? Galera, aqui é o seguinte, vocês vão estar entrando aqui no portal, é só seguir aqui ó, entra aqui, entrou aqui, vai carregar, só aguardar aqui, passar o load aqui, carregou aqui galera, você vai spawnar aqui, você vai ter que tá vindo aqui ó, ó, tá vendo onde tá essas lontas aqui ó, entra aqui, o portal das lontas, você vai tá spawnando aqui, você vai tá vindo aqui, galera, faz os passos aí pra você tá ganhando o item, é fácil galera, é só completar o orb lá e jogar por 20 minutos, você vai tá vindo aqui, você tem que vir aqui nesse portal, porque é ali que ganha o item, você tem que tá vindo aqui ó, senão você não vai conseguir ganhar o item, beleza? Vamos aqui no portal, é só vim aqui completar o orb galera, a Letícia tá aqui, ela já completou, já ganhou o item aí já ó, ó, aí você vai vir aqui, falar, é aqui ó, você gostaria de ir a prova de tempo? Coloca aqui sim, vamos lá, pronto, aí vai mostrar ali e tal, beleza? Vai tá mostrando aqui, ó, mostrando, belezinha, aí agora vai começar aqui, tá rolando o tempo, agora é só você completar galera, vai embora e completa aqui ó, se você não conseguir pular aqui, é só apertar duas vezes o espaço aqui que eu tô no PC, galera, no celular aí deve ter dois toques aí na tela e pula, se tiver pra celular, não sei se tem pra celular esse jogo, mas é isso aí, aí você vai aqui e vai jogando galera, beleza? Vai completando aqui o orb e vai pegando aqui, finalizou o orb aqui ó, aí você vai vir aqui, tá vendo? Agora tá o tempo rolando, vai passando o orb todo aqui, finalizou galera, é só aguardar os 20 minutos, vai tá aparecendo um item na tela para o resgate, é isso que você tem que fazer galera, só finalizar aqui e aguardar os 20 minutos, quando completar aí, você vai tá ganhando o item, vai aparecer a tela de resgate pra você, o ponto ali na tela, você clica e resgata o item, simples e fácil galera, não é difícil aqui, deixa eu ver, eu acho que é aqui, por aqui, entendeu? Só você jogar aqui de boa, passando aqui o orb aqui, não é difícil não galera, belezinha? Então é isso galera, você tem que fazer, finaliza aqui e depois, opa, vamos ver, e depois aguarda os 20 minutos, mas às vezes você leva até 20 minutos aqui, quando você finalizar aqui, você já vai tá ganhando o item, beleza? Mas orb aqui não é difícil não, certo galera? Vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!